Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Aqui no Contabilidade TV você vai ter em primeira mão o gabarito oficial do primeiro exame de suficiência 2014. Chega de gabarito extra-oficial. Aqui é oficial. Acabou de sair quarta-feira, 9 de abril de 2014. Saiu aqui no site do FBC, www.fbc.org.br. Basta estar conferindo aí. O endereço é esse aí. Tem também o site do CFC, portal cfc.org.br. Aqui o primeiro exame de suficiência 2014. Gabarito de recurso, saiba mais. Já era notícia aí de primeira mão. Vamos conferir juntos aí o gabarito de técnico? Afinal, já divulgamos o de bacharel aqui no site. Vamos ver o de técnico. Confira aqui os gabaritos das provas técnico em contabilidade. Eu vou colocar aqui para vocês o gabarito de técnico. Eu peço que vocês pausem o vídeo. É oficial. Primeiro exame de suficiência de 2014. Realizado em 6 de abril de 2014. Gabarito preliminar. É preliminar. Ainda cabe recurso. Mas já é oficial. Provavelmente vai mudar uma ou duas questões que eles podem vir anular. Mas também não dá para esperar mais que isso. Eles não vão anular a prova inteira. Com certeza. E a gente vai estar conferindo junto aqui as respostas no Contabilidade TV. Para ver se cabe recurso também. Mas antes de pensar nos recursos, eu peço que vocês pausem o vídeo. Nessa página aqui. E confiram aí o gabarito com a sua prova do lado. Pausem o vídeo nessa tela. Confira. Por exemplo, aqui o número 1 deu letra A. A 2D. Então, confere aí. Você que é técnico de contabilidade. Tomara que você tenha passado essa prova. Tomara mesmo de coração. Se você não passou. Se não foi dessa vez. Cara, não desiste. Não desiste. Vamos ver se cabe um recurso aí. E se mesmo não tiver recurso. Se não tiver recurso. Não tiver jeito mesmo. Não desiste, cara. É assim mesmo. Às vezes não dá certo. Mas a gente tem que pegar e levantar a poeira. E partir para cima dessa prova. E de novo. A gente vai estar fazendo aqui no Contabilidade TV. Mais questões. Vão estar estudando mais questões. Eu passei na prova. Mas nem por isso vou parar de fazer as questões. Vou dar a maior força para vocês. Porque é assim que tem que ser. Beleza, galera? Confere aí. E que Deus abençoe. Tomara que tenha dado tudo certo. Se não deu certo, não desanima. E é isso aí, galera. Aquele abraço. Valeu aí.